PL sobre suspensão de pagamento de consignados passa por alterações isso é muito importante para que possamos aí refletir de fato o que estão querendo mudar nesta PL na última terça-feira dia 18 do 5 foi apresentada a comissão de direitos da pessoa idosa se idoso da Câmara dos Deputados um parecer substitutivo ao projeto de lei que dispõe sobre a suspensão do pagamento do consignado durante a pandemia certo o deputado Fábio Tradi do PSDB de Mato Grosso do Sul é relator do projeto defende que as leis vigentes já contemplam parcialmente a medida e propõe como alternativa a criação de uma regra específica para renegociação o que de fato eu não concordo com esse tipo de de projeto certo é isso é um danado um mosquito sei lá alguma coisa além de suspender o pagamento das parcelas de empréstimo consignado o projeto original institui novas regras para a negociação da dívida com o objetivo de minimizar as consequências econômicas resultante da pandemia sobretudo a população idosa no entanto para o deputado Tradi as leis 14.020 barra 2020 e 14.131 barra 2021 contemplam a essência da proposta por contarem com regras e arcar da possibilidade de uma suspensão o projeto tramita na câmara em regime de urgência desde março de 2020 quando foi proposto quer dizer em regime de urgência desde março de 2020 e urgência danada se aprovada na câmara a proposta será encaminhada ao senado e fique por dentro das regras que estão em debate na câmara e o que propôs cada deputado certo olha nesse caso há alguns projetos olha só embora o relator tenha votado a favor do projeto da lei 1160 barra 2020 Fábio Tradi apresentou um texto com alterações a versão original no qual ele afirma outras medidas já contemplam esta proposta isso porque a lei 14.131 barra 2021 que trata do argumento da margem consignável prevê a concessão de carência por até 120 dias para as antigas e novas operações de empréstimo consignado a depender da negociação com os bancos credores o relator também menciona o artigo 25 da lei 14.020 barra 2020 a qual assegura a possibilidade de repactuação de contratações de empréstimo consignado nos seguintes casos primeiro redução salarial de jornada de trabalho segundo suspensão temporária de contrato e terceiro contaminação do covid certo então nesse caso de repactuação eu não concordo porque isso já existe certo então se entrar em uma nova lei uma nova PL isso não é nada novo e isso não é bom para o aposentado por quê? porque simplesmente vai ser recalculado a sua dívida entrando juros né todos os encargos feitos aí pelos bancos então a repactuação isso eu não concordo com essa forma de serviços que estão propondo novamente porque isso já existe já é algo que está em vigor há tempos né você recalcular a sua dívida se você não tem condições de pagar naquele momento levando mais para frente aí mas tendo a ciência que está entrando juros né e outros serviços oferecidos aí pelos bancos sempre no caso aí de recalculo de dívidas então é isso pessoal vamos ficar de olho nesse povo que está sempre do lado do sistema financeiro e não do lado das pessoas das necessidades econômicas que de fato o nosso país está passando por esse momento principalmente quando se trata de aposentados pensionistas pessoas que têm acesso a esse tipo de empréstimo mas que no fim acaba aí com um pepino maior no seu colo né um grande abraço e até lá